Oi gente, tudo bem? Espero mais que você sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Então meus amores, no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a nossa janta Uma jantinha bem simples, mas feita com muito amor, bem no toque assim, nordestino Eu vou fazer macaxeira com carne que meu esposo comprou uma peça e eu vou tentar descongelar ela Eu vou fazer, porque chegou agora do trabalho querendo comer, né? Então vamos tentar E é isso gente, espero muito que vocês gostem, já peço para você deixar o seu gostei Que isso é muito importante, eu estou vendo que tem muita gente assistindo o vídeo, gente Não deixe aquele joinha para fortalecer o canal, então deixa o teu joinha que é muito importante Faz com que outras pessoas consigam ver o vídeo, sejam indicadas para ver o vídeo E se você ainda não é inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo Compartilhe o vídeo, tá bom? Para a gente chegar a 3 mil inscritos bem rapidinho Conto muito com vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá cozinhar comigo Meus amores, coloquei aqui a carne para descongelar Aquela peça de carne que eu mostrei para vocês aí em um vídeo Mas também que pedra, gente Meu esposo trouxe aqui, ó, macaxeira E ele quer comer macaxeira com essa carne aqui Será que isso aqui descongelou, minha gente? Já liguei a torneira aqui Mas tá difícil Então, meus amores, essa vai ser a nossa janta Macaxeira com essa carne aqui, que é contra filé Aí Ó, contra filé E é isso Vou ver se eu consigo descongelar aqui Serrar um pedaço, descongelar no micro-ondas E depois eu já vou colocar a macaxeira na panela de pressão Meus amores, meu esposo conseguiu, ó, com a serrinha Serrar um pedaço Aí agora eu vou botar ali no micro-ondas para descongelar E vou deixar essa peça aqui para ela também descongelar assim Sabe? Para mim já fazer umas poções Ela não tá sofrendo que nem hoje, né? É A gente tem doces pra gente aguardar Bem casado A menina tem questão de nãoar São as poções Acham que não fazem falta Não tem coisa pra gente aguardar Não tem coisa pra gente aguardar Não tem coisa pra gente aguardar E é isso A gente tem que fazer uma coisa Gente, carne descongelada. Agora eu vou cortar os bifezinhos pra assar. Vou assar na cebola e com batata também. Meus amores, eu já coloquei aqui a macaxeira no fogo. Eu ia colocar na panela de pressão, porém, gente, meu esposo disse que ela é bem molinha. Fica papinha, então não precisa, né? Senão ela vai ficar lá toda se quebrando na pressão. Então, botei na panela normal. Vou dar só uma tampadinha agora. Aí vou fatiar aqui a carne pra gente já temperar. Vou temperar no sal, no alho, no cominho. Vou botar um pouquinho de chumichurri. Eu acho que é assim que fala. Chumichurri. E é isso. Eu ia levar ela no forno, mas pelo que eu vi, gente, ela é uma carne aqui que não tem nem osso. Ela é uma carne bem macia. Então, eu acho que os bifezinhos vai ficar melhor. Não, eu tô sabendo apiar. Você ajuda aí, quer? Quer fatiar a carne? Quero, você sabe que você me dá uma beija braça, eu vou fatiar. Tá gravando, não sei. Deixa eu cortar pra tu. Mas tá muito congelado ainda, não quer? Não, tá não. Gente, meu esposo veio me ajudar. Diga oi, pessoal. Não tá meu pessoal ali, viu? Oi, pessoal. Então, ele aí vai ajudar. Gente, o pessoal... Quer assim, grandão ou quer no mal assim? Não é grandão, não? É, meu irmão. Gente, é... Eita, meu Deus. É, não, porque tem pessoas que comentam que tem medo dessa minha faca. Eu também tenho medo dela, gente. A esposa do meu primo que tava aqui, ela ia ficar morrendo de medo quando eu pegar essa faca. Eu já pedi. Já pedi pra meu esposo, né? Comprar uma faca, assim, que seja adequada pro meu tamanho, né? Porque essa daí é muito grande, hein? Aí, vamos ver, né? Quando é que ele vai me presentear com uma faca mais decente pra mim. Né, moço? É. Vai querer no forno ou tu vai querer no mal? Eu acho que ela não presta no forno, não. Porque é uma carne bem macia, né? Ela presta... Essa carne é boa pra tudo. Guisar, assar, contra filé. Mas é melhor ela assadinha? Uma cebolinha, uma batatinha. Agora aí, ela também no forno é massa a gordura aqui dela, vinha. Uhum. Eu acho que... Olha, tira essa gordura e deixa pra quando eu for fazer no forno. E bota só hoje a partezinha mais maciça. Vai salvar hoje, hein? Que foi, menina? Gente, esse meu marido me deu um susto hoje. Ele chegou, né? Pediu pra fazer um lanchinho. Aí eu botei aquele patê. Que eu mostrei no vlog passado. Patê com torrada. Esse homem se engasgou, minha gente. Eu tive um susto, porque... Ele disse que dessa vez não ficou calmo, não. Ficou nervoso. Eu tive que soprar a cabecinha dele aqui, ó. Pra respiração voltar. Foi? Você nem foi. Essa aí quer ficar viúva, não. Calma aí, rapaz. Como devagar. Quer me deixar viúva, é? Hein? Responda. Não. Tu vai temperar também ou eu tempero? Não, é melhor eu temperar, porque toda vez tu... Eu tô errando agora. Tu coloca tanto do sal, que só jesina a causa. Tá sal, eu tô errando. Tá errando. Então deixa que eu tempero. E aqui o alho. Aqui tem açafrão, colorau, cominho. Já lavei a carne com vinagre. E aqui tem o chimichurri. E o sal. Aí eu vou temperar aqui, rapidinho. Vou deixar ela no tempero. Não vou assar agora. Vou deixar ela uns 20 minutos. Pra ela sugar, sabe? O tempero. Pra ficar bem mochosinho. Que é o tempo que a macaxeira fica pronta. Porque se eu assar agora, gente, a carne vai ficar nadando, né? No óleo. E não fica bom. Pra você assar e comer ela na hora que você terminar de assar. Eu acho... Eu acho, né? Não sei vocês. Aí quando a macaxeira... Porque eu vejo que a macaxeira tá quase pronta. Aí eu vou... E coloco ela pra assar. Como é bom, né, gente? Ter esse alinho assim pronto. Eu ainda tenho outro vidro. Outro vidro. Outro vidro desse cheio. Que eu fiz. Facilita muito, né? A nossa vida. Um pouquinho só de vinagre em cima. E outra coisa. Já me perguntaram uma vez se o vinagre não deixa a carne dura. Gente, ao contrário. O vinagre deixa a carne mais molinha ainda. Pronto, gente. Misturei aqui, ó. Com as minhas mãos. Bem limpinhas. E agora eu vou botar esse patinho aqui em cima pra abafar, tá? Meus amores, ó. A macaxeira tá se abrindo, tá vendo? Só tem umas que tá meia durinha ainda. Outras tá mais molinhas. Mas agora eu vou colocar o sal. E vou jogar um pouquinho de água fria, né? Pra dar um choque. E... Aí ela vai cozinhar super rápido. Comidinha assim, gente. Bem nordestina. Tem uma pegada, né? Nordestina. Acho que tá bom de sal. Agora eu vou jogar água fria. Gente, dizem que dessa forma, né? É que a macaxeira realmente cozinha. Depois que a gente faz esse processo aqui. Não sei se é verdade. Mas coisas de gente do interior. Do tempo da minha avó. Aí agora, gente. Eu vou tampar. Agora, meus amores. Chegou a hora de assar a carne. Chegou 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 a carne. Amores. Agora, gente, eu vou jogar, ó, cebola e abacate. Botei agora a cebola e a batata para fritar aqui, ó, com esse olhinho que a carne formou aqui, ó, com o alho. Deu uma queimadinha, né? Mas tudo bem. E agora, gente, é só esperar isso aqui tudo dourar. E agora, gente, é só esperar. E agora, gente, é só esperar isso aqui, ó, com o alho, 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 com o alho. De repente, porque está muito quente e faz muito calor. É, porque eu tenho que dizer, a carne está bem gostosa, só que eu acho que levava mais um pouquinho de sal. Olha, falou. Mas não sei, está muito gostosa. Mas ela está um pouquinho de soça do que ficar sozada, né? Minha gente, estou passando mal. Teria a bunda, só estou aqui, sujinha, porque eu estava, gente, morrendo de calor ali na cozinha. Misericórdia. É doido de gravar isso aí, Paquinha. Sai. Ah, amor. Fica arrepiando. Ai, isso dói. Lembrando, gente, que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo a introdução e a finalização, né? No outro dia, porque eu não consegui fazer ontem. Como eu comecei a gravar o vídeo, já era um pouco tarde, minha câmera frontal não é boa. Então, estou fazendo hoje a introdução e agora a finalização, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Eu sei que vocês estavam com saudade, né? De ver meu esposo. Então, graças a Deus, ele se animou e levantou e veio me ajudar. E é isso, gente. A jantinha estava uma delícia. Graças a Deus. E é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. E com Deus, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeo com o meu esposo, tá? Se vocês comentarem, ele vem. Tchau. 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 Tchau.